A gente sabe que a maioria dos programas de ilustração conhecidos não são tão acessíveis. A gente queria encontrar algum programa que vocês pudessem usar em casa, junto com a gente, sem precisar comprar o programa ou recorrer à pirataria. A gente encontrou então esse programa, chamado Krita. Ele é totalmente gratuito e você pode baixá-lo no site krita.org. Nós vamos deixar o link na descrição do vídeo. Depois de baixar, instalar e abrir o programa, essa é a tela que você deve ver pela primeira vez. A gente vai dar uma explorada rápida aqui nos principais recursos da interface para vocês poderem acompanhar as futuras videoaulas e tutoriais do Área de Risco. Bem, a primeira coisa que você vai notar é que, embora o site do programa não esteja disponível em português, o programa sim está disponível na nossa língua. Vamos começar então criando um arquivo novo. O Krita já vem com várias pré-definições de tamanhos diferentes para você trabalhar em vários formatos, inclusive formatos de impressão. Mas eu vou começar aqui na opção de documento personalizado. E aqui sim, em pré-definido, eu vou selecionar o tamanho com o qual eu mais gosto de trabalhar, que é o A5 em 300 ppi. O A5, para quem não sabe, é uma folha metade do tamanho A4. E ppi é a concentração de pixels por polegada. Você pode configurar isso aqui da forma como achar melhor. Você pode trabalhar tanto em RGB, como em CMYK, ou outras opções de combinações de cores. Eu vou deixar RGB por enquanto. Feito isso, vou clicar em criar. E aqui eu tenho então o meu canvas, onde eu vou poder fazer as minhas ilustrações. Na lateral esquerda do programa, você vai encontrar as principais ferramentas. Obviamente, sendo um programa de ilustração, a ferramenta que a gente mais vai usar é a ferramenta de pincel. No lado direito, você vai encontrar as suas configurações de cores, que eu já alterei um pouquinho para deixar de uma forma que me agrade mais. E aqui embaixo, as organizações de camadas, assim como na maioria dos programas de ilustração. Além disso, na aba do lado das camadas, você tem pincéis já pré-definidos. O Krita conta com uma variedade enorme de pincéis. Depois disso, as opções de ferramenta. Aqui você vai ver as configurações da ferramenta que você estiver usando. Como eu estou agora usando o pincel, essas são as ferramentas do pincel. Se você perceber que no seu primeiro uso, o pincel está parecendo um pouco lento, como se ele estivesse com algum delay, você vem aqui nas opções de ferramenta e muda para No Smoothing. O que acontece é o seguinte, o Krita já vem com algumas configurações de estabilização de traço. Então, o que pode estar acontecendo é você estar com uma dessas opções ativadas. E para sketch ou para quando você está começando a mexer no programa, pode não ser uma boa. A gente vai ver como essas opções funcionam em vídeos futuros. Mas por enquanto, vamos deixar desativado. Você vai perceber também que o Krita já cria para você, além da camada de base, uma camada transparente, onde você vai começar a desenhar. No Photoshop, por exemplo, isso não acontece. Ele cria apenas a camada de base, a camada da folha branca. E às vezes você pode começar desenhando aqui e tendo uma ilustração que você não consegue alterar sem acabar apagando esse fundo branco. Com o cursor na área aqui de trabalho, se você clicar com o botão principal da sua mesa digitalizadora, você vai perceber que ele funciona para cima e para baixo como a função de zoom, que você pode controlar tanto pela mesa ou aqui no cantinho de 6,2 até 6.400%. Vamos deixar aqui em 50%. Se você clicar com o botão secundário da sua caneta da mesa digitalizadora, você vai abrir esse anel aqui de atalhos. No meio dele, você tem também um painel de cores. E em volta desse painel de cores, você vai ter alguns pincéis já pré-definidos. Nesse botãozinho aqui do canto, você pode ver os conjuntos de pincéis pré-definidos. Talvez nem todas as opções estejam aparecendo aí para você. As principais opções são demo, com pincéis mais gerais para você testar. A segunda opção é o ink, que são pincéis para lineart. A terceira opção, paint, que são pincéis para pintura. E a última opção aqui, sketch, que são pincéis para rascunho. Por enquanto, eu vou selecionar esse pincel aqui para mostrar para vocês. Assim como os programas de ilustração que você já deve conhecer, o Krita também funciona com a pressão da mesa digitalizadora. Então, quanto menos pressão eu fizer na caneta, mais fraco é o traço. Quanto mais pressão eu fizer, mais forte é o traço. Se você quiser configurar as opções individuais dos pincéis, ou criar um pincel novo, você pode ver nessa opção aqui em cima, ele vai abrir para você um painel com todos os pincéis classificados nas suas categorias. E aqui nesse quadro principal, as opções de configuração de cada propriedade dos pincéis. Mas isso a gente também vai falar mais para frente. O Krita tem duas funções muito interessantes que podem ajudar você a pintar e sombrear os seus desenhos. Digamos então que você tenha feito aí o seu desenho com a sua lineart preta, e queira pintar ele de azul, por exemplo. Na maioria dos programas, se você simplesmente usar o balde de tinta, você vai ficar com esse recorte branco entre a sua pintura e a lineart. Normalmente, a solução para isso é você criar uma seleção um pouco maior do que a sua lineart e pintar dentro dela. O Krita já faz isso automaticamente para você. Com o balde de tinta selecionado, você pode vir em opções de ferramenta, e aqui em aumentar seleção, você pode colocar mais dois ou três pixels. E assim, quando você fizer a sua pintura com balde de tinta, o Krita já faz a correção para você. Agora, uma função interessante para quando você estiver fazendo o sombreamento da sua arte. A maioria dos programas tem alguma função de máscaras de camada, onde você vai pintar apenas dentro de uma determinada seleção. Aqui o Krita tem uma coisa parecida, que é chamada de herdar o alfa. Eu vou mostrar para vocês como funciona. A primeira coisa que vocês precisam fazer é criar um grupo de camadas, e colocar a sua camada de preenchimento dentro desse grupo. Em seguida, acima da sua camada de preenchimento, você vai criar uma camada nova normalmente, e nessa camada, você vai ativar a opção desse pequeno alfa aqui na lateral. Esse símbolo de alfa significa herdar o alfa. Com essa opção ativada, você pode pegar o seu pincel, vou mudar aqui para um pincel de pintura, pegar, por exemplo, um tom mais escuro de azul, e quando você pintar agora, a sua pintura vai estar dentro da área da camada de baixo, que no caso é a nossa camada de azul mais claro. Se eu desativar aqui a opção de herdar o alfa, vocês vão ver que eu estou pintando para todos os lados, mas a minha pintura aparece apenas dentro da área da camada inferior. Então você pode usar essa função para fazer as suas sombras, o seu highlight, e basicamente é isso, pessoal. Essas são as principais funções do Krita. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu comentário, e se inscreva no canal. Se você acha que alguém mais pode gostar de conhecer esse programa, que é inteiramente gratuito, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho